Agora os presos não vai ser mais responsabilidade da Polícia Civil, e sim do DEPEN, o delegado-chefe de Maringá. Doutor Adão falou com o nosso repórter Claudio Omar. Coloca a reportagem no ar. Sobre o decreto do governo do Estado, que prevê mudanças em delegacias de todo o Estado, e aqui em nossa região não é diferente também, mudanças importantes devem acontecer a partir de agora, como por exemplo o fechamento definitivo de carceragens em algumas delegacias. Aqui na região pelo menos uma cadeia vai deixar de existir, seria Santa Fé, os presos de lá serão transferidos imediatamente para a sede aqui em Maringá, e com isso a Polícia Civil deixa de ter a função, ou de fazer a função de cuidar de presos, que a partir de agora então, basicamente passa para o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. A gente vai conversar com o doutor Adão Rodrigues, delegado-chefe aqui da Polícia Civil em Maringá, para falar sobre essas mudanças. Doutor, mudanças importantes para a Polícia Civil? Ah sim, Claudio Omar, não só para a Polícia Civil, para a população, porque desonera a Polícia Civil, os investigadores de polícia basicamente, da função de ficar de plantão por causa dos presos nas carceragens, e passam então a atuar efetivamente nas investigações que é a atribuição da Polícia Civil. Doutor, aqui na região, por exemplo, eu citei Santa Fé, né? Santa Fé, então, não vai existir uma escarcedade. Como é que vai funcionar agora, a partir do momento que uma pessoa é detida, por exemplo? É, a pessoa é autuada em flagrante e na primeira oportunidade já é movimentada, no caso de Santa Fé, se for uma pessoa do sexo masculino, aqui para Maringá, então vai para o sistema penitenciário. Se for pessoa do sexo feminino, então vai para a Astorga, onde é específico para mulheres. Mas, doutor, outras mudanças também já aconteceram na região e ainda vão acontecer, no caso de Marialva, Colorado também, como é que fica a situação dessas cidades? Sim, aqui na nossa região, a maioria das cidades estão desonerando a Polícia Civil nesse sentido, né? O governador foi muito generoso conosco, é claro que o trabalho da Secretaria de Segurança, do Departamento da Polícia Civil nosso, passando o feedback, as necessidades, para a melhoria da qualidade de serviço para a população. Então, hoje nós temos a cidade de Mandaguari, que também a gestão passou a ser plena da cadeia para o Depem, os investigadores poderão trabalhar na atividade fim. Temos Marialva também, muito importante, a cidade com bastante preso, também passa a gestão da cadeia pública para o Depem, e a Polícia Civil então podendo fazer as atividades. E por aí vai, Astorga, temos também Colorado, uma outra cidade muito importante, que também a gestão da cadeia passa definitivamente para o Depem. Resumindo, foi uma coisa muito boa para a Polícia Civil, porque os investigadores deixam de cuidar de preso e passam a atuar especificamente em investigações. As pessoas que cometeram crimes vão ser punidas mais rapidamente, porque isso vai chegar melhor e com mais qualidade lá no Judiciário. Aqui na nossa região, doutor, ainda restam outras cidades que não vão entrar nesse processo, né? É, tivemos uma cidade que ficou fora, que é Mandaguaçu, mas a promessa é que em breve o próximo passo do governo é no sentido também de colocar a gestão da cadeia pública 100% para o Depem. Olha, isso aí é um pedido dos...